E aí galera, beleza? Capezé na área, sejam todos muito bem-vindos de volta a Humankind, um jogo que realmente inspirou muito o Civilization 7 pelo que a gente viu nas últimas revelações sobre o game. Então já chega largando aquele adu aqui no like, se inscreva aí no canal, aciona o sininho e vamos em frente. Estamos Brasil, pra cima deles, estamos invadindo as terras alheias aqui. E vamos ver o que a gente constrói mais aqui ainda, eu prefiro um pouquinho mais de estabilidade nessa cidade. Deixa eu ver o que a gente pode melhorar aqui. Por exemplo, casa de espetáculos, eu gosto de postos alfandegários, eu gosto de peixeiros. Se bem que a gente não tem porto ainda, né? Ou já tem o porto? Ah, botamos o porto aqui, maravilha. Silo de grãos, silo de grãos é bom, a beça. Forno pra carvão, vamos botar essas coisas básicas que a gente ainda não tem. Ateliê de manuscrito pra dar mais pesquisa, sendo alquimista mais pesquisa ainda. Guarda da cidade pra guarnição melhorar a produção de estabilidade. Alquimista, peixeiros, pronto. Pronto. Vamos avançar. Estação de trem novamente aqui em Memphis. Só porque eu acho divertido e legal, e a gente ir avançando para o futuro, vou meter uma estação de trem aonde aqui? Nesse canto não tem nenhum sentido. Aqui até teria sentido porque a gente aumenta um pouquinho de produção. Eu acho uma boa. E pode trazer as pessoas desse centro administrativo aqui, como se fizesse qualquer diferença. Na verdade eu acho que não faz não, mas tudo bem. Cracóvia. Agora tá bem melhor aqui a situação. Vamos meter silo de grãos, manufatura e produção de ciência e de grana. Ciência e grana agora. Nossas unidades vêm chegando. Vamos passar aqui. Podia dar a luteada nesse resto dessas coisas aqui também, mas nem vejo grande necessidade. Onde tá a estrada pra lá? Vamos, Fih. Ah, não pode porque não tá visível. Tudo bem. Então vai assim mesmo. Você terminou aqui também? Embarca e vem. Você, eu quero descobrir se você consegue fazer uma coisinha ali ou não. Uma luteada boa ali. Você... Ah, vamos andando pelo rio, né? Vamos andando pelo rio, já que não tem estrada muito boa. Tebas. Boticário pra aumentar a estabilidade. Guarda da cidade. Mercado de commodities, universidade, casa de impressão. Vamos, vamos bombar isso aqui. Tudo, 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 Tebas. Novo cívico. Vamos mostrar esses detalhes e vamos ver se vale a pena mexer. Mais 20% de dinheiro de reclamação e rendição. Mais um de ciência, mais um de dinheiro por... Ah, com certeza isso aqui é melhor, né? Vou perder um pouquinho de estabilidade. Eu não quero saber não. Vamos, Tim. Você aceita essa proposta? Qual a proposta? Eu tenho que dar um pouco de paz bilateral. Paz bilateral? Ha, 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 você é engraçado. Ha, 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 ha. Você é bem engraçado mesmo. Vem subindo. Deixa eu saber, quanto que eu ganharia se eu luteasse isso aqui? Mesma coisa, né? Então não vai nem lutear, não. Vem subindo pra cá, você... Acabou de lutear, vem vindo nessa direção também. E você vem vindo nessa direção. Vambora. Vamos ver se já dá pra... Se já dá pra... Nossa, só com as nossas unidades de uma parada já dá pra fechar? Se dane. Vambora, assalto. Eu vou perder alguém? Nesse assalto? Aparentemente, não. Mas eu vou esperar outra unidade, só pra gente evitar de perder, né? Unidade. Vou deixar o cerco por um turno, espero essa unidade chegar mais perto. Nosso navio... Ah, pode lutear, sim. Ótimo. Lutei aí, filhão. Você continua dando volta. Memphis. Aqui a gente já botou tudo, né? O que que... Academia. Falta academia. Axum. Vamos focar em grana e... Produção de ciência. Tchu, 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 tchu. E vamos. Novo cívico. Descrente. Começar a inquisição, banir a população. Nah, nah. Olha, a minha religião, tipo, tá um tanto forte, vamos dizer assim, né? Então, não vou me estressar não, galera. Sinceramente. Vamos ver aqui a galera chegando. Ah, essa galera já tá participando do cerco. Isso aqui. E agora com essa galera aqui, chegando junto também, vai participar do cerco mais ainda? Ah, sim, a gente tem dois reforços. Tá. Assalto? Ele tem unidades aqui, mas eu acho que a gente não perde nem unidade. As unidades dele são muito mais fracas, aparentemente. Ele perdeu nove unidades corpo a corpo, duas dessa e três dessa. A gente não perdeu nada. Mal se machucou. A gente, basicamente, não se machucou, velho. Separa a nossa. Ok. Vamos pra Babilônia. Depois a gente avança pra cá. Eu acho melhor varrer essa... Essa civilização de uma vez. Até porque ela é a que tá em segundo, não é? Não, é em terceiro. Tá em quarto. Ela é a mais forte das que a gente vai entrar em guerra. Porque a outra é... Coitada, é essa aqui. Só que ela é a nossa amiga. Então ela ganha vantagens com isso. Vamos ter no titlano aqui. Podemos... Aumentar grana de novo. Ou vamos focar só em produção de ciência. Mercado de commodities. Banco. Silo de grãos. Melhorar bem essas... Essas coisas. Você... Vai chegar e vai se juntar com aquele outro regimento ali. Pra ajudar. E você? Será que ele vai vir bater em você? E ele bate. Então, peraí. Recua. Recua. Que a gente junta as duas unidades. Eu achei que o navio de guerra ia bater em umas unidades. Ou ele tem navio de guerra também? O que ele tem aqui? A gente consegue ver? Ah, ele tem várias cocas. Coca geladinha. Diet Coke. Obrigações do Estado. Eu não quero muito mais cívicos agora, não. Uh! Mais cinco de estabilidade pra distrito comercial ou mais vinte e cinco pra todas? Cara, mais vinte e cinco pra todas é bem legal, hein? Vou pegar. Parece lógico que a cidadania começa com o que você vive e paga taxas. Gostei. Gostei da parada da estabilidade. Agora a gente não vai ter mais muitos estresses de estabilidade, não? Vamos descendo na direção de Babilônia. Rio Babilônia. Uou, 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 uou. Não, filho. Não. Aqui mais rápido. Por que você foi por ali? Aff, Maria. Eu posso também pegar um exército só pra dominar logo essa civilização aqui inteira. Posso? 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 Vamos. Qual é o caminho mais... Nossa. Ah, não tem caminho aqui. É tipo um grande... Uma grande descida. Então vem você pra cá. Agora eu tô em dúvida. Não, eu vou... Eu fiz isso, mas eu vou recuar. Eu vou pegar uma civilização primeiro aqui. Vou primeiro nessa, depois eu vou na outra. Não vou acabar me embananando aqui porque eu não tô acostumado com esse game. Você já andou tudo, você anda até aqui e se reúne com esse amigo. Não dá pra se reunir? Só no próximo, né? Ok. Você aqui. Uma coisa que eu sinto falta nesse jogo é um minimapa. Minimapa ia fazer bastante diferença pra gente. Novo cívico, liberdade de imprensa. Menos 25% pra promulgar. Impede qualquer revolução no império. Cara, isso pode ajudar, sabe por quê? Porque pode ser que a gente... Que a gente tenha... Eventualmente uma revolução nessas cidades dominadas aqui, ó. Como é que ele tá aumentando a estabilidade? Eu não sei. Não vou pegar nada agora, não. Formação em linha pesquisada. A gente pode upar pra casacas vermelhas. Vamos ver se a gente consegue upar aqui. Consegue? Tem que estar em território aliado. Ok. Depois a gente vai, então. A gente toma a Babilônia. Ah, não, 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 filho. Vem todo mundo junto. A gente toma a Babilônia. E aí isso aqui vai virar um território aliado. Eu presumo. Você também vem vindo. Depois a gente upa. Não tem problema, não. Se reúne com ele, velho. Isso. Agora talvez a gente tenha um pouquinho mais de possibilidades aqui. Podia comprar mais navio, mas eu não sei se vai ser necessário. Mais caravão desse lado. Memphis, como é que tá? Tá bem. Tá bonito. A gente pode... Uau! Uau! Vou aumentar a população aqui, meu irmão. Não quero nem saber. London, vamos ver se tem mais algum laboratório de agronomia muito bom. Tem esse que é muito bom. Vamos para a tela de tecnologias. Método científico libera mais ciência. Mais alimento. Cara, alimento a gente já tem até demais. Caça às baleias. Tacadista de... Fragata... Coraçado e fragata-vapura, hein? Coraçado não tem essa porcaria dessa vela, hein, velho? Que coisa louca é essa? Bom, tudo bem. Pode ser que tenha havido algum. Vamos chegar para cá. Só para a gente poder usar isso aqui. Carvãozão da massa. Né? Tem carvão aqui. Só um carvão? Ah, tem mais aqui. É possível que nesse território inteiro só tenha isso? É verdade? É verdade. Bom. Agora isso aqui é território... Bom, isso aqui é território considerado aliado. Ou não? Não. Ah, sim. Você anda até aqui. Espera a galera chegar. Espero o bonde do... Do mal chegar aqui com você. Deixa eu reunir todo mundo. Não é uma cidade muito difícil de ser tomada, mas não custa a gente se cuidar. Vou voltar a lutear isso aqui. Se ele vier, a gente dá uma olhada nas unidades dele e vê se vale a pena ou não. Você passa de turno. Londres. Laboratório de Agronomia com mais 70... E mais produção de ciência. Maravilhoso. Aqui tem mais um pouquinho de carvão. Deixa eu chegar geral. Você anda mais um. Você anda um. Se eu atacar... Ah, essa galera já conta como reforços. Então tá de boa. Vamos pro assalto. Produção instantânea. Tudo nosso. Mais umas unidades perdidas por ele. Não perdemos nada. Vamos ver aqui como é que tá. Em relação a... O apoio de guerra deles tá quase zerado. Excelente. Vamos upar vocês. Os casacos vermelhos estão chegando. Os casacos vermelhos estão chegando. Podia upar todo mundo. Tem um botão, né? Upe todas as unidades. A gente pode upar essa finalmente para dragões. Legal. Gostei. Gostei. Demorou a beça, mas a gente pode upar. Tá bom. Eu achei que ia ser isso aqui que upar para dragões, mas aparentemente não. Muitos casacos vermelhos, apesar de não sermos ingleses mais, nem britânicos, né? Beleza. Vamos avançar para a Atenai. Enquanto isso, você continua aí luteando, né? Lutei aí, filho. Ué, já falei? Ah, não tinha começado a lutar ainda. Tudo bem. Memphis. Não temos nada para construir dentro da cidade. Mas podemos construir mais um laboratório de agronomia aqui em algum canto. Cara, 82. É muito bom, velho. Não dá para resistir. Nossa produção de ciência está bem absurda no momento. Patriotismo pesquisado, com inscritos, agência aduaneira, centro de recrutamento. Nova maravilha, pode ser. Podemos encerrar a guerra? Não vou encerrar ainda não. Eu quero ópera de Sidney. A gente quer aumentar estabilidade e aumentar mais dez de alimento, mais dez de um monte de coisa. Reivindica aí, filho. Sim. Muito bom. Bom, temos uma unidade deles aqui, ó. Dá até dó. Um camelinho contra essas nossas unidades aqui. Ele peidou, fugiu. A gente vem seguindo ele para cá. Tem uns camelinhos aqui também. Eu quero vir nessa direção. Dei mole. Você continua dando a volta aqui no universo. Essa unidade ainda tem um para andar, hein? Vamos andar um para cá. Londres, vamos começar a ópera de Sidney? A ópera de Sidney ajudaria bastante a nossa estabilidade aqui. Onde que seria bom fazer a ópera de Sidney? Quarenta e dez, quarenta e quinze, quarenta e vinte. Quarenta e quarenta. Quarenta e quarenta. Vamos ver se tem algum outro lugar que seja. Quarenta e quarenta aqui também. Eu acho que a estabilidade de Londres é importante. E aquele quarenta e quarenta aqui era o suficiente para eu ficar feliz. Aqui. Quarenta e nove turnos para fazer a ópera de Sidney. A gente pode ajudar. Baixou para doze. Hihi, galera. Meio que fiz é muito sinistra mesmo. Uma estrela de comércio desbloqueada. Como é que estamos de estrelas para ganhar o jogo por estrelas? Ainda falta muita coisa. Enquanto isso, a gente vai batendo nos outros lá do outro lado do mundo. O que acontecer primeiro, a gente resolve. Ele fugiu para a água, aparentemente. Ou não era essa a unidade? Bem-vindo para a Atenaia aqui. Ah, tem que dar a volta por aqui, porque senão... Teria que dar a volta ainda mais longe por aqui. Também funciona. Acho que eu vou por baixo aqui, só para, de repente, pegar aquela unidade dele que estava fugindo. Não sei se é essa. Essa aqui me parece que são aquelas cocas. Você vem atrás. E você, assim, vem por cima. A gente reúne geral aqui embaixo e tal. Você passa o turno, porque não dá para andar mais. Estamos com uma grana considerável. Vamos roubar mais isso. Opa! Temos umas crises aqui, ó. Não, ele está aborrecido. E você? Vou exigir mais um negócio. Tem que me ceder as coisas todas aí que você quiser me ceder. Porque eu sou o cara e você é patinha quen-quen. Bora, time. Aqui demora muito. Aqui um turno e meio. Você vem atrás. Muito bom. Já dá para atacar? Temos os reforços. A gente pode segurar aqui um pouquinho. Eu vou fazer o assalto de uma vez. Tem reforços. Resolução instantânea. Vamos, time. Tudo nosso. Tudo nosso. Perdemos alguma unidade? Não, né? Não. Atenai é nossa. Nemossos. Vamos para lá para Nemossos agora. Pô, ele não tem nenhuma estrada entre as cidades dele. Que pessoa inútil. Olha o cavalinho chegando. Cavalinho pirou. Melhor o... Não é cavalo, né? É o nosso famoso... Meu Deus, deu branco. Como é que eu não me disse? Camila. Vamos lá. Foge mesmo, filho. Foge mesmo. Estou luteando meu próprio porto. Acho que não faz sentido isso. Só que esse porto vai ser meu em breve. Vamos levar essa unidade mais para frente aqui. Se eu quero... Quando acabar de dar a volta aqui, você vai para lá para ajudar nessa situação. Você vai andar naquela direção lá, né, velho? É o que tem para agora. Tem que atravessar a floresta. E vocês aqui... Bem-vindo também. Isso. Você vai ajudar na ópera de... Nossa! Por que você está tão problemática aqui? Menos sem estabilidade de... Ah! Exaustão de guerra. Exaustão de guerra. Vamos fazer o seguinte. Resolução. Forçar rendição. A gente vai ficar com muita cidade a mais, né? Aqui não posso porque esse território já é adjacente. Você pode se tornar vassalo. Você pode se tornar vassalo. Vai ceder mais umas cidadeszinhas aqui. Cento e pouco. Não sei se eu quero essas cidades dela agora. Vamos pegar dois desses pedaços aqui. Tânia Australis. Tânia Australis. Deixa ela ficar de... Se ela vai ficar minha vassala... Eu não vou pegar mais nada. Eu só vou pegar... Eu não vou pegar nada. Não sei se serve se eu tornar todo mundo vassalo. Eu vou ganhar um dinheirinho. Ou eu pego só uns territórios só para dizer que é meu. Bom, ele vai ceder Babilônia. Já vai me ceder Babilônia. Então vamos pegar uns territórios aqui em Babilônia. Pronto. Tá bom? Acho que tá bom. Se tornou minha vassala. Minha vassala, né? Ela se tornou minha vassala. A gente tem um território aqui. Que é a Babilônia. Se a gente precisar produzir unidade, voltar, atacar e tudo mais. É tudo nosso. Isso aqui é meu. Vamos anexar. A Babilônia. Vamos ver como é que tá a estabilidade da Babilônia. Tá boa. A gente pode fazer uma guarnição para ajudar a estabilidade. Não, velho. Manufatura de açafrão. O que mais? Manufatura de pedras preciosas. Manufatura de ouro. Maravilha. Bom demais. Muito bom. O que temos mais aqui para fazer? Roma tá tranquila. Pode fazer uma bolsa de valores. Pode fazer... Reserva ambiental serve para quê? Mais 2 de influência e mais 3. Menos 3 de poluição. Acho que eu gosto mais de fazer distrito comercial ou laboratório de agronomia. 80 com 11. Pronto. Você. 72 com 7. 72 com 7. Chegamos na eletricidade. Vamos fazer usina de carvão em todos os lugares que a gente puder. Houding. Vamos... Aqui tem usina de carvão para fazer? Não. Nós temos grande mercado de peixe. Temos alto forno. Aqui a produção. Mais influência. Vamos ver ciência, vai. Agora aqui a gente já matou. Já é a nossa vassala. Tem 5 recursos de luxo maravilhosos. Vamos pegar essas unidades. Vamos começar a subir. Mas eu vou começar a subir, claro. A partir dessa. A gente já tá no caminho de passar para pegar... Ele só tem essas duas. Vamos primeiro lutear isso aqui. Eu vou lutear isso aqui. E de repente eu incluo para a Babilônia. Então vamos mandar isso lá. A galera vai toda para lá. E dali a gente segue... Para a Esparta e depois Bíblos. Temos 7 das 21 estrelinhas. Muito na frente de todo mundo. Verdades inconvenientes. Houve uma agitação inquietante devido ao clima nos últimos anos. Afirma que o transtorno ficará mais grave se a gente não fizer nada. Agir? Ordene as fábricas desenvolver métodos de operação mais limpos. Menos 25 de indústria por 10 turnos. Mais 800 de ciência. Acho que eu vou fazer isso aqui mesmo. Há de cedo que é mais fácil. A gente precisa pesquisar agora. Método científico. Eu quero vir para o motor de combustão porque eu quero começar a usar o petróleo. Mais uma estrela agrária desbloqueada. Será que se eu lutear isso seria legal? É muito pouco dinheiro. Nem vale a pena, cara. Nem vale a pena. Continuar andando aqui com a galera. Você já deu a volta no continente, não já? Já. Então vem vindo nessa direção. Babilônia. Babilônia, você vai fazer primeiro o nosso laboratório de agronomia, que é a parada, né? 34 com 12. Depois você vai fazer um porto aqui, ó. Aí depois você vai fazer uma guarnição. Pode ser para cá. Hélice pesquisada. Temos caça às baleias. Vários esquemas novos aqui que a gente pode fazer. Você vai andar até aqui. Ah, esse território é novo. Ué, por que esse território... Pertencente a ela, mas... Ah, tá. Nossa, termina aqui. Agora que eu vi. Vocês vão andando para cá para dar uma olhada no que temos para cá. Você vai avançando... Na direção de Esparta. Não. É... Só... Não. Mas eu estou dentro do território dela. Não está me dando bola? Não. Não. Então vamos por aqui eu posso. Entendi, não. Então vamos por aqui. Anxum. Axum, na verdade. Vamos de dinheiro. Dinheiro. Mais dinheiro. Caça às baleias. Muito mais alimento. Silo de grãos também é alimento. Alto forno e manufatura. E depois disso tudo, academia. Cara, as cidades aqui nesse jogo ficam muito grandes, cara. Comparado com Cidade Civilization 6. Cidade 60 não existe, né? Quer dizer, até dá para fazer, mas... Não é uma coisa que você costuma fazer normalmente. Saqueia. Você vem até aqui. Saqueia. Você fica aqui nessa região. Roma. Mais um laboratório? Véio, é bom demais para não fazer, cara. Não dá. Não dá para não fazer. Depois desse laboratório... Atacadistas de produtos marinhos. Mineração de carvão. Ah, eu tinha que fazer os negócios de carvão, né? Vamos achar os negócios de carvão. Aqui. Esse é de Memphis. Vamos comprar. Minas de carvão. Pronto. Outro lugar que tem... Aqui. É de Londres. Minas de carvão. Dois lugares que tem. Tem mais algum? Do lado de cá tem esse carvão aqui, mas não é nosso. Não. Só temos esse carvão, tá bom. Galera, foi luteando aqui. Vamos atacar esse? Ou vamos atacar esse? Cara, eu acho que esse aqui é mais fácil, né? Já está aqui do lado. Mas vamos fazer isso no próximo vídeo? Esse vídeo aqui já está bem alongado. A gente se vê então no próximo. Estamos avançando bem. Primeira vez que eu jogo o jogo até tão longe. E eu acho que as coisas estão indo razoavelmente bem. Beleza, galera? Então é isso. A gente se vê no próximo. Um grande abraço. Eu fui. Tchau.